Moradores de um bairro de Santa Luzia convivem com medo diário de acidentes por causa de uma cratera que se abriu numa rua movimentada, viu? Uma avenida, olha lá. Quem precisa passar pelo local está reclamando do risco, mas não está vendo nada sendo feito. Vamos ver. Enquanto o período de chuva não passa, este buraco é uma grande preocupação para os moradores do bairro Liberdade, em Santa Luzia. Ele surgiu no início do ano depois de uma forte chuva. Parte da tubulação de água foi levada e como o asfalto cedeu, toda a estrutura de escoamento também caiu. Agora a pista está trincada e o medo é que o buraco aumente. Cada chuva que acontece, essa cratera está só aumentando. Claudinei mora no bairro e passa por aqui todos os dias. Ele já fez vários pedidos de reparo na prefeitura e até agora nada mudou. Ele até gravou esse vídeo, denunciando a falta de sinalização. A avenida principal do bairro Liberdade está aqui nessa situação. Observem só para vocês o tamanho da cratera que se abriu aqui nesse canto. O carro vai vir agora e vai jogar pegando a contramão aqui, por conta desse buraco. Depois de muitos pedidos, uma sinalização foi colocada para alertar os motoristas. Sinalizaram de uma forma que eu acho totalmente incorreta, porque está numa curva que eu acho que deveria ter sinalizado pelo menos uns 200 metros depois dela. Seu Carlos diz que já são vários acidentes por causa do buraco. Já houve seis acidentes aqui. Uma preocupação dos moradores do bairro e dos motoristas é que o buraco está bem em uma curva e a quantidade de mato atrapalha a visibilidade de quem passa por aqui. Um risco grande de acidente, principalmente à noite. O mato alto impede a visibilidade dos motoristas, que assim que saem da curva, precisam desviar da cratera. Alguém pode cair com um carro aí, com pessoas, né? No período da noite, então, se você vier e não tiver atenção, está muito perigoso. Olha, a nossa produção entrou em contato com a prefeitura de Santa Luzia, mas não tivemos retorno. Ô, Santa Luzia, pelo amor de Deus, pelo menos sinalizar isso aí.